Oi João, tudo bom? Oi, tudo bem querido? João, você gosta de aposta? Eu adoro aposta. Quer fazer uma aposta comigo? O qual? Olha só João, acho melhor você não fazer não, hein? Porque se você perder... Olha! Eu tô ouvindo. Oi moço, dá licença. Olha o que ela vai aprontar, olha o que eles vão aprontar aí. Meu nome é Elias. Elias? Tudo bom, Elias? Tudo jóia? Olha, eu quero ver uma mulher bonita, gostosona. Acha que vai se dar bem, né? Elias, põe seus dois dedinhos assim, junto. Olha agora, presta atenção. Elias, se tu conseguir ficar com esse copo d'água em cima dos dois dedos, durante um minuto, sem derrubar. Tira a caixa pra poder ficar os copinhos aí, por favor. Isso, obrigado. Topa? Legal, vamos lá, Elias. Então segura aqui, Elias, um minuto, sem derrubar. Olha o que vai acontecer, olha só. Olha só. Legal? Atenção. Se ficar aí, ele ganha um beijo. Olha o que vai acontecer, olha só. Olha só. Sensacional! Sensacional! Isso, José. É o seguinte. Maravilhosa! Colocar esse copo d'água e ficar segurando ele sem cair, durante um minuto, eu te dou um beijo. Ela é boa atriz, hein? O que você acha? Isso. É Stephanie, o nome dela é boa atriz, hein? Então vamos lá, José. Vai lá, vai lá. Segura o copo. Ô, tiozinho, sai daí, tiozinho. Fica aí antes de um minuto, aí eu te dou um beijo. Então segura bem aí. Legal? Legal. Então segura, José. Olha lá. Sensacional! Se você conseguir sustentar o copo durante um minuto, sem deixar cair a água, eu te dou um beijo. Um minuto? Um minuto. Um beijo? Topa? Então vamos lá, Jefferson. Tem que segurar o copo. Se cair a água antes de um minuto, nada de beijo. O cara acredita que vai ganhar o beijo da loira. Segura aí, Jefferson. Olha lá, olha lá. Atenção, atenção. Vai, vai, vai. Sensacional! É uma das melhores que eu já vi de susto. Muito bom, Cacada, muito bom. Se você conseguir sustentar esse copo d'água durante um minuto, sem deixar cair a água, aí eu te dou um beijo. O cara tem que ficar um minuto com aquele copo ali no dedo. Segura? Se ficar um minuto, ele ganha peixe da loira. Posso deixar cair, hein, senhor? Vamos lá. Sensacional, sensacional. Esse copo d'água em cima dos dois dedos, sem deixar cair a água por um minuto, eu te dou um beijo. Exatamente, sério? Sério. É, dá um beijinho. Então vamos lá. Só que não pode cair. Se cair, aí eu não dou um beijo. Não pode deixar cair. Tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, Ed. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, 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 vai. Vai, vai. Olha que cara de pau, Tony, ó. Que sacanagem. Ih, ficou bravo, hein? Olha aí, mais um, mais um. Como é seu nome? Olha a pinta desse aí. Silvio, tudo bom, Silvio? Parece filho do Reginaldo Rossi. Tudo jóia? Silvio, você quer fazer uma aposta comigo? Qual é a aposta que você quer? É o seguinte, Silvio, põe seus dois dedinhos assim, ó. Juntinho. Juntinho. Isso. Silvio, se você conseguir ficar com esse copo d'água em cima dos dois dedos, sem derrubar durante um minuto, eu te dou um beijo. Eu vou ganhar esse beijo tão fácil. Topa? Topa, sim. Legal, então vamos lá. Olha agora. Coloca o copo. Olha agora, olha agora. Só que não pode deixar cair. Se cair antes de um minuto, aí nada de beijo. Nada de beijo. Legal? Então segura aí. Ai, que sacanagem. Segura aí, Silvio. Que sacanagem. Lá vai, olha. É isso. Ai, virou. Mais uma, vamos rir. E aí, João, beleza aí? Tudo bem, Marquinhos? João, eu abri uma agência de emprego agora. É mesmo, Marquinhos? A Valquíria é minha secretária, o Gustavo é meu funcionário. Sei. E algumas pessoas, eu acredito, vão vir procurar emprego. O que vai acontecer com você? Daí eu vou chegar passando mal. O Marquinhos vai me dar uma bronca. Bronca. E aí, Valquíria? Aí vai vir uma outra pessoa, entendeu, João? Não, não, pode falar não. Ah, não pode falar não. O que vocês vão aprontar, hein? O que é? É que esse senhor não tem o telefone fixo, mas ele deu o celular. A essa pegadinha. O celular não dá. Olha, vale a pena assistir, porque é uma das melhores que eu já vi, hein? É inédita. Os caras foram procurar emprego lá. Eu quero dizer pra você que eu não quero, eu quero a coisa direita, eu quero a coisa certa. Olha lá. Tá? Se não, você que perde o teu emprego. O chefe é bravo, o chefe é bravo. Precisa ir embora. Embora por quê? Passando mal. Mas que ir embora, você começou a trabalhar agora há pouco. Preste atenção que vai acontecer aí, com cara. Aquela estima de passar mal de novo. É brincar. Cala a boca, você dá licença, cala a boca. Cuida da sua parte aí. Tomar o mesmo. Ah, você quer ir embora? Você quer? Só que você vai de uma vez. Você vai de uma vez. Olha lá, o patrão malpato o empregado. Olha lá, ele bate no empregado e o empregado vai pra fora. Olha agora, olha agora. O que você quer? Ai, cadê o isso? Você. Não, qualquer coisa não me diz. Ah, Serginho, Serginho. Me diz emprego de qualquer coisa. Vamos ver o motorista, ou você é o fichiboy, alguma coisa. E você? Ai, ai, ai. Ele malpata o funcionário, bate no funcionário Macrinho. Ai, ele leva o Macrinho na padeira da sala. Quando o cara sai, ele sai de Hulk. Os outros saem correndo junto. Embora por quê? Outra vez. Essa semana você foi embora três vezes já cedo. Fala. Estou passando mal, pô. Mal o quê? Um, 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 um aqui dentro. Quer ir embora? Você vai, mas é de uma vez. Não, não. Você vai de uma vez. É de uma vez, tá? Você vai embora. É isso. Olha lá, ele judia do cara. Ele judiou. Judiou, judiou. Ai, que maravilha. Tá, você tá péssima no que você tá fazendo, tá? A seleção que você tá... O que você quer também, vai? Tá péssima. Tá, você vai ser demitida, viu? Quem quer? Olha lá só. O funcionário tá pedindo... Tá como, vamos ter uma vez. A semana inteira você foi embora cedo. Vai outra vez. Nossa, é enhaca. Enhaca, você não quer trabalhar. Você é vagabundo. Você não quer fazer nada, entendeu? Você quer ir embora? Você quer ir embora. Só que você vai de uma vez. Olha o que ele vai fazer. Você vai de uma vez. Eu não te quero mais. Você tá me impedindo. Vai embora. Vai embora. Foda. Cala a mão. Cala a mão do meu filho. Tá. Cala a mão do meu filho. Cala a mão do meu filho. Que isso? Nossa senhora. Nossa senhora. Me demorei. Nossa senhora. Vai, vai, vai. Que isso? Pegadinha é sensacional. Mas o Serginho, hein? Serginho, você me faz caçar cada um, hein? Posso que a pergunta é mesmo para o meu dinheiro? Por que eu não posso? Ah, é assim? Então você vai esperar, você vai esperar então, tá? Você vai esperar então, tá bom? Tá? O que é que ela tá vendo você? Vai. O que é, Edivaldo? Posso ir embora. Hã? Posso ir embora. Embora por quê? Alô, Zé de Almeida. Acabou a minha certeza, Zé de Almeida. Eu já sei que é uma coisa que você quer ir embora. Olha lá, olha lá. Você quer ir embora? Muito bom, você quer ir embora. Então vai embora, seu sapato. Vai embora, vai. Vai embora. O que é isso? O que é isso? É sensacional.